Tá saindo, tá ouvindo o local Já tá sendo revestido o restante que chegou o revestimento O piso já tá saindo Saindo, saindo Tá aqui o Jorge aqui rejuntando Vai no dedinho Tem que passar na Dona Manoela quando não é só O material que ela quer Tá aí o sanitário, se instalado E tudo mais Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Até amanhã Até amanhã Vamos aqui A casa da Dona Idalina Gente finíssima Olha como está ficando aí E ainda estamos no acabamento Limpando Rejuntando E acertando E fazendo os últimos pontos X Para encerrar aqui esse trabalho O cara vinha pontualmente no dia no passado Um dia Ai Mas é bom Não foi Olá Tudo bem Limpando essas coisas Bateria de retirada Que já são seis e trinta né bai Seis e trinta Vamos embora Quase no final match Vamos lá Terminando Fazendo os últimos acabamentos Fazendo os últimos acabamentos Essa aqui é a menorzinha né né Maratela Que manda nessa aí Que manda é É lá dentro né A figura é só Deixa ele aqui Aqui Quando a passeia Tá aí o teto Tá aí o vetor E assim vamos encerrar Vamos colocar a porta Colocar a porta Colocar a porta E a E o lavatório Aqui na frente nós vamos a outra etapa não é É outro compromisso que ela fechou com nós aí não é Fechou aí com a gente O Neumar vai prosseguir essa obra aqui E eu vou para outra obra que tá nos esperando Então vamos nos dividir aí Uma semaninha de divisão aí Ele vai ficar aqui trabalhando Como vocês podem ver ó Vai fazer todo o piso aqui ó Corredor Corredor Quintal Garagem Escada Já andou arrancando o sol da pé pra Da início Fazer aqui um contrapiso aqui Pra acertar o A base E Preparar isso aí Dá uma revestida aí na frente também Né E revestir o piso Fechamos Outro contrato Porque ela adorou Gostou Tá satisfeito Feliz Então já fechou outro contrato com nós Pra continuar aqui Só que eu não vou poder estar aqui Vai ficar aí o Neumar aí E Resolvendo aí a situação Terminando Pelando o bloco Piso sobre piso E agora nós vamos então Tudo prontinho a parede Vamos montar Vamos montar Vamos rebocar agora Tá aqui uns grampos Um grampo Parecido com sargento, não é? Vamos usar ele aqui Vou montar aqui pra rebocar Bom dia Aqui estamos Estamos em 5 Aqui o Matheus Tá bom mesmo Dá raspada boa Raspa esse fundo aí também Só bater com o martelo que ele sai Bate com o martelo mesmo assim ó Ele sai picando, picando ele sai Tá aí o Matheus Vocês já conhecem ele de outra imagem Não é? Matheus Fala daqui da frente Que eu falo daqui Ninguém escuta lá Depois O Wesley O Wesley Aí Matheus Vamos ver quem tá aqui atrás agora Estamos aqui fazendo uma transformação aqui na casa Na parte De trás Idelina 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 Não é o nome da patroa? Idelina Não, é I Ela falou hoje pra nós É I Ah, então mudou o nome É Idelina Então ela mudou de nome de outro pra cá Mas você tá suando ou o que tá acontecendo? É, o saco de argamassa e piso de lá pra cá é pesado Vai ser sua à toa hein mano Tá fraco hein Não tem nada Tá fraco É que você carregou quatro sacos cada vez né Tá aqui o Neumar né O Neumar Tá aqui o Jorge O Neumar já passou ali né Vamos preparar o cimento de cola Estamos em cinco Vamos lá Aqui tá o Matheus Colar Colando o bloco Nós estamos aqui colando com cimento de cola piso sobre piso Tem secagem de três horas Como vocês podem ver é até meia branca né Não chega a ter Tem uma hora e já tá pronto Quer dizer Menos de uma hora mas já consegue levantar os blocos Então vamos fazer assim Nós temos um trabalho pra fazer lá nos fundos Então vamos montar os blocos de seis baianão Seis baianão São vinte e nove Por dezenove e quatorze São baianões Né Temos aqui o baianinho Que é o de nove E temos esse de quatorze aí ó Esse é o baianão Quatorze por vinte e nove Vinte e nove por quatorze Né O dezenove Tem quase trinta centímetros aqui de comprimento aqui ó Esse aqui é menor Olha lá É Um pouquinho mais largo mas é menor Esse aqui é o de nove Vamos fazer uma parede fina lá do baianinho E esse aqui é para o Para o muro Para o muro Tá aí O Matheus só cola nos blocos Aí já vai sair prontinho Vamos já passar um Um cimento de cola com rodo Em cima Para dar já um permeabilizado Para levar lá na parede Que eu vou mostrar agora para vocês lá Então vamos fazer os blocos assim E levar já prontinho Rebocado dos dois lados O lado da vizinha O lado da vizinha E o lado interno Que é o lado da patroa Aqui já vai tudo rebocadinho Aqui eu vou mostrar onde eu vou colocar Esses elementos fortes Blocos montados Vai ter aqui ó Levantar um pouquinho esse muro Onde está lá em cima o restante E ó Olha lá Dali até aqui Certo? Então vamos levar ele montadinho Porque a patroa aí tem Maçã Olha lá Ali é um Um pé de maçã Raridade Mas aí está aí a maçã Ela pendurada lá ó Olha lá Temos maçã aqui ó Tem lá em cima também Deixa ver se dá para pegar ali ó Tem mais três maçãs ali também Olha lá Não sei se vai dar para ver Mas tem lá ó Mais três maçãs lá em cima também Que é para os passarinhos comer não é? Aqui ela é tudo chacra Olha lá tem outro pé de De Romã Romã e E Ameixa deve ser né? Aquela lá ó Aquela lá ameixa que ela é romã ó Aquela é romã que ela é ameixa Então vamos fechar aqui Porque na verdade aqui O piso da mulher e da vizinha está muito alto E quando chove espirra O barro aqui dentro da casa Então por isso vamos fazer essa proteção aqui ó Até lá aumentar duas fiadas Para proteger realmente O barro que espirra lá dentro Hoje é 13 de 13 de março 2014 tá aí o Matheus aí voltando aqui né tá lá fazendo os blocos depois de pronto já está pronto só chegar a montar e depois eu vou mostrar a montagem lá tá bom? Obrigado tá aí o meu camarada aí carregando o entulho, limpando as paradas pra gente poder tá fazendo o trabalho lá atrás também tá aí o Matheus aí fazendo mais duas paredinhas oito por um metro oitenta centímetros por um metro olha lá noventa noventa dois por setenta e seis sete seis aqui nós temos os blocos de seis baianal oitenta e seis oito seis por trinta e nove trinta e nove esse são baianal de nove e esse de catorze agora nós vamos rebocar com rodo tá aqui o Wesley aqui tá preparando o cimento de cola cimento de cola interno interno do mais barato né que é o interno é o mais barato tá aí pacote de laranja para que se torne barato o trabalho então com esse cimento de cola com cimento cimento de cola aí com cimento não é? nós vamos lá rebocar agora ele vai trazer pra cá cimento de cola agregado com cinco por cento de cimento cinco cinco por cento de cimento então vamos fazer assim paredinha pronta né então tá aqui as duas réguas duas réguas tá aqui os grampos tudo presinho no grampo aí como vocês podem ver parafusado então vamos colocar o cimento de cola bem não dá nem pra pra medir na verdade menos que meio centímetro menos que meio centímetro então vamos fazer assim vamos colocar cimento de cola tá aí o Matheus preparando a branca piso sobre piso para secar rápido para a gente poder já levantar as paredes põe a massa aqui põe aí o stick vou aqui demonstrar aqui conforme nós vamos fazer aqui pode pôr pode pôr aqui isso aí joga um pouquinho de água lá pega água lá dá uma molhada vamos dar uma molhada no bloco aí né vamos lá deixar uma escadinha isso isso pode já molha mais molha molha pode abrir abre abre pode molhar isso molha aqui tá bom coloca a massa agora vamos lá é uma cola mesmo né então não tem problema depois nós solta depois nós desemenda aí faz o trabalho depois desemenda aqui tá bom estamos já rebocando rebocando o aparelho rebocando para que não tenha trabalho para que não tenha trabalho para que não tenha trabalho de rebocar depois lá no alto que na verdade não pode não pode sujar o vizinho não é então a gente vamos fazer assim vamos levar os blocos tudo prontinho na hora de pode chover embaixo do telhado aqui ó pode chover vai estar tudo garantido aí mais um pouquinho aí deu será que deu? mais um pouquinho tem uns caroços aí nessa massa mas era já vem do depósito já ó lá aqui já está lançado tem uns caroços devido a massa né a massa já veio lá do depósito já aí agora é isso lá Prontinho Agora Tirar os grampos Antes de tirar o grampo Vamos baixar Vamos baixar aqui 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 Certo? E agora para ficar melhor ainda Vamos fazer assim Tirar a rebarba Fechou Vamos para a próxima A outra nós vamos montar da mesma maneira Vamos colocar uma água aqui E aí E aí bem fininho né para não gastar muito senão acaba ficando caro que gastar demais fica pesado aqui ó vou fazer assim ó só puxar já abriu aqui pronto a separar as duas fizemos duas de uma vez né que são pequenas e já está resolvido agora aqui ó foi colado né as poucas horas mas como é que semente bota piso sobre piso semente cola para secar rápido ele leva três horas para secar mas menos de uma hora duas horas mas já pode trabalhar porque já dá para mexer com a peça que está com firme quase que instantâneo né aí ó tudo firme já tá vendo vou colar aqui só para fazer um trabalho só e depois separar aqui e 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 Aqui não precisa de nível né, não precisa pôr no nível porque naturalmente ela já vai ficar prena, na hora que levantar ela vai estar no plume e na hora que secar não é vira e reboca do outro lado também, está tudo prontinho para levar lá para cima, certo? Trabalhando na sombra, sem precisar estar no sol, não é? Tranquilão, é isso aí. Encerrando, o meu camarada que está trabalhando aqui, manda um salve aí para Rafa, vou fazer um trampo aqui, ah é, tem isso aí também? Passa a colher e volta aí do peral e já era. No caso aqui, já dá uma puxadinha aqui, para separar as duas. Ótimo! E aí 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 Sem sujeira Sem desperdício Trabalhando na sombra Olha só lá, ó Está pegando aqui fora Olha lá Montando parede no chão, olha lá Montando parede no chão Já está tudo calculado Vai aqui Vai aqui E vai aqui no banheiro Não dá Sabe qual que é a marca, o leite que eu comprei, que não tinha aquele lá em Viana? Eu comprei Porto Ferreira Botei lá dentro de casa Aí já está de pé, ó Já secou Já está de pé Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Sabe um, sabe um, tem Amassar, pô Amassar 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 Saída d'água Com saída d'água Conseguiram, hein? Quase, né? Né? Ficou mudo? Tá cansado já, Gael? Ou tá novinho? Prontinho, prontinho, tá aí Tá aí o rejunte Rejunte lá Olha lá o rejunte Só rejuntar Já era Cinco Cinco horas e quarenta minutos Cinco horas e quarenta Tudo prontinho, já Montadas Calculadas Prontinho Mas nós já vamos passar um Massa corrida em cima dela Pra já ir lisa Branca e pronta Ok Ok, agora são dez Nove e quinze Me desculpem pelo meu erro Esse contrapiso Nós fizemos ontem Eu e o sargento Neumar ali Que tá entrando no banheiro Aqui, ó Vemos contrapiso Todo anjo Agora só falta terminar Lá na frente Como eu tô falando pra vocês Aqui Mais um dia de trabalho Esse buraquinho aqui Deixou o pessoal passar Passagem pra eles Que vão terminar Olha aí, ó Aqui foi a passagem Passagem pra eu passar Pra eu entrar na casa Não importa Tchau Tchau Tchau